A apresentação de matéria, professor Amaury. Boa noite a todos, público presente, senhor presidente, nome do senhor comentou, dos novos vereadores, a imprensa, em nome do meu amigo Coelho, que está ali todo esperto ali dentro, o Coelho está, grande repórter, radialista. Tôs aqui algumas indicações importantes e realmente com pessoas hoje, como eu estou aqui, o professor Ernesto, um grande profissional do curso de ação física da UEG, um dos melhores do estado de Goiás, presente nessa casa de lei hoje. Obrigado pela presença, em nome do senhor comentou toda a tribuna. Indicação número 50, 2018, sentindo o senhor Marcelo Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o signatário presente, o vereador Amaury Charles Oliveira, venho com devido respeito ao acatamento, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo termino ao seu ator competente da municipalidade, a dispensa de família, de doador de órgãos, de pagamento ao serviço funerário, de taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão da realização de funeral. Estado de São da Câmara Municipal de Tumbiá, do estado de Goiás, três dias do mês de abril de 2018. Indicação 51, 2018, é um dos motivos que o professor está aqui hoje, também um reforço, que falarei nas indicativas também sobre essas indicações. Sentindo o senhor Marcelo Gomes da Silva, senhor presidente, signatário presente, vereador Maury Charles Oliveira, venho com devido respeito ao acatamento, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo, determinar o setor competente da municipalidade, fazer um estudo para a liberação da construção de centro esportivo do bairro Pranaíba, que é para gerar a todos os moradores do bairro próximo. Saia-se da Câmara Municipal de Tumbiá, aos três dias do mês de abril de 2018. Indicação 52, 2018, sentindo o senhor Marcelo Gomes da Silva, signatário presente, vereador Maury Charles Oliveira, venho com devido respeito ao acatamento, nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo, determinar o setor competente da municipalidade, a colocação de grama no campo da OEG, e fazer também a pista de atletismo na OEG. Saia-se da Câmara Municipal de Tumbiá, saia de Goiás, aos três dias do mês de abril de 2018. E aí